A balada tá na tela da EA Sports. Estamos prontos pra levar a você toda a informação de mais um dia de futebol. Eu, Gustavo Villani, tenho aqui na cabine número 4 da EA Sports o comentarista Caio Ribeiro. Vamos juntos a partir de agora. É o Wolverhampton contra a França. Tô ansioso pra ver a proposta das duas equipes, Villani. Vamos ver quem vai se dar melhor em campo hoje. Beckham. Perde a bola na dividida. Olha o ataque da França. Tô de olho. Perde a bola. Acaba a chance do ataque. Cara a cara pra fazer. Pegou. Olha o rebote. Corta a zaga. Mata o ataque. Mbappé. Perdem a bola. Camada. Ao Raidos. Beckham. Bale. Divide. Fica com a bola. O passe vem por cima. A bola sobrou ali. Ficou fácil. Mbappé. França no ataque. Trabalhando a jogada. Quero ver. E ele afatou. Gol. Bale. Golaço de longe. Que bomba do Galês. Ele arriscou do meio da rua e surpreendeu o goleiro. Pegou bem demais a bola. Gol para a França. Rola a bola. E a França vai vencendo até aqui. Divide. Divide. Limpo. Rouba só a bola. Bem o recebe. Manda o perigo pra longe. Tá aí. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. Tá valendo. Segundo tempo. A França vence por um gol. Quero ver bola rolando. Romero. Camada. Na boa. Na moral. Carrinho limpo. Só na bola. Ronaldo. Recupera na dividida. Garrett Bale. Garrett Bale carrega. Pode tocar. Tem apoio. Recupera. A posse da bola. Pickford. McKinney. Aparece bem a zaga. Mata o ataque. Perdeu a bola. Mbappé. Entrada limpa. Recupera. Chega e tira. Numa boa. Roda a bola. O Overhampton busca o espaço. Nananina não. Perderam a bola. Acabou a jogada. O jogo está parado. Vai subir a placa. Temos substituição. Tilo Kerr. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Fenômeno para o gol. Defendeu o goleiro. Se estica todo. Impede o gol. França recupera a posse. Está com espaço para avançar. Olha. Gol. Tinham que ter fechado o espaço logo no início da jogada. Foram deixando. E ele foi avançando até parar dentro do gol. E a Esporte se forma. 2 a 0 no placar. Termina o jogo. Perder em casa diante da galera. Nunca é bom negócio. O carro. O setor defensivo.